Música Saudações desportivas! Na tela azul de hoje, estamos a grande estela do basquetebol feminino, Itálio Lucas. Por isso, não saia daí e fique ligado no nosso espaço. Música E como atleta, é uma grande jogadora. Viu prestar a sua experiência aqui com o Interclube já há alguns anos, que eu penso que ajuda o nosso basquetebol e não só os jovens que gostam do basquetebol. Ela não tem um ponto só, porque defender a Itália é um bocadinho complicado, porque ela lança, ela penetra, ela assiste. É uma atleta que faz de tudo um pouco na posição dela. Itália Lucas É uma atleta, é uma atleta com 46. Música O ponto forte da Itália são os três pontos. Ela joga muito bem e desequilibra muito bem também o adversário. Ela lança muito bem. Fisicamente, um contra um também, ela é muito boa a jogar. A Itália é uma atleta super dotada e ela é muito imprevisível. Quando tu pensas que a Itália vai penetrar, ela vai lançar. Quando tu pensas que ela vai lançar, ela vai penetrar. Então, a Itália é um 80 a 60. Dificilmente vamos encontrar uma atleta capaz de parar a Itália 100%. Dizer que eu vou defender a Itália, porque ela é uma atleta muito boa. Ela é uma atleta dentro da quadra bem respeitosa. Então, é top. Música Ela é uma atleta profissional há muito tempo. E ela encara o treino da mesma forma que encara o jogo. Ela é aquela atleta que quer sempre ganhar. Mesmo no treino, em qualquer atividade, ela quer sempre estar à frente. Quer sempre ganhar e não gosta de perder. Então, eu penso que para um atleta esse é o objetivo. Música Ela é uma excelente jogadora. Estou a beber muito da experiência dela, sabendo que eu estou a vir da equipa B. É o meu primeiro ano a jogar na equipa A e o meu primeiro ano a jogar com ela. Dentro do campo, como fora do campo, ela é uma excelente pessoa. O que eu mais admiro na Itália e Lucas é quando ela sai da zona de defesa para ataque e ela chega e marca três pontos. É a minha admiração com que eu tenho com ela. Música Da experiência que eu tive com ela, já tive várias experiências. Ganhei vários campeonatos com ela, africanos e nacionais. Eu penso que a Itália e Lucas, a falar dela, é uma rapariga muito meiga. Ela é amiga das suas colegas. E como pessoa, ela é uma grande pessoa, humilde, uma rapariga com personalidade forte. E como base, as nossas bases têm aproveitado muito da experiência da Itália. Ela tem dado um bom contributo. Ela não joga só na posição 1. Hoje ela também consegue jogar na posição 2 e 3. E é benéfico também para a nossa solução. Está de parabéns aos nossos dirigentes. A relação da Itália e Lucas comigo pessoal é muito boa. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de brincar e ela cede com as minhas brincadeiras. E fora com as colegas também, a mesmíssima coisa. Música 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 So Itália é líder, é a pessoa que está no campo para dar tudo. Ela é responsável para pôr todos os atletas nas melhores posições possíveis para ajudar com que elas façam mais. Então ela se considera líder, se considera motor e ela sempre tenta fazer o máximo que pode, tanto na defesa como no ataque, para puxar a equipe, as colegas para fazer o seu melhor. Então ela não se recorda exatamente de todos os títulos que ela já ganhou, mas para ela o prêmio melhor é ver cada atleta evoluir. Ela viu muitas pessoas aqui mais novas que vêm crescendo ao lado dela. Para ela, além do individual, que ela não se recorda de quantos e dos coletivos são muitos, é ver todo mundo evoluir, ver as atletas mais novas a crescer. Isso que ela considera mais valioso. Música Música O objetivo é sempre ganhar, sempre foi ganhar, no momento da competição. O objetivo é ganhar qualquer competição que o Interclube esteja a competir. A equipe está boa, a equipe agora vai, está um pouco mais rápida, está mais ofensiva, consegui também estar bem defensivamente, bem agressiva. Então é uma equipe que joga muito em transição, com muitos passos, isso vai fazer muito bem ao clube. E que nem joga o Warriors, então ela acha que vai ser muito positivo, os primeiros jogos foram bem divertidos de fazer e vamos lutar para o objetivo final. Vou dizer, Lucas, tu inspiras muito as tuas colegas, elas confiam em ti, sabem qual é o teu potencial e com o teu potencial acredito que podes ajudá-las e muito. Então eu penso que a força que tu dares e passares sempre para elas vai ser já uma vitória para nós. Então continua a apoiá-las, elas acreditam em ti e nós acreditamos em ti. Com tudo, ficamos por aqui. Sigam as nossas redes sociais Interclube de Angola. Eu sou a Caelan Sobral. Interclube, a era do novo campeão, unidos por um sonho azul. Eu sou a Caelan Sobral.